O Brasil é um dos países onde mais se paga impostos no mundo inteiro. Pois é, em todos os produtos adquiridos pela população é só olhar qualquer nota fiscal que lá aparece o valor do tributo. Por isso hoje alguns postos de combustíveis participaram do dia da liberdade de impostos. E as filas aqui em Porto Alegre começaram ainda na noite passada. No Rio Grande do Sul, oito postos participaram da campanha. Um em Caxias do Sul, um em Pelotas, outro em Gravataí e cinco em Porto Alegre. Para garantir os 20 litros da gasolina a R$ 2,00, a Amanda chegou às 9 horas da noite de ontem, dormiu dentro do carro e recebeu a ficha número 1. Passamos a noite encarando o frio, mas apoiando a campanha. É com certeza algo muito importante para toda a população brasileira, principalmente nesse momento. A economia sempre ajuda, por menor que seja. Os brasileiros precisam trabalhar 153 dias do ano somente para pagar impostos. É preciso que o cidadão perceba que quanto maior a carga tributária, maior vai ser o número de dias durante o ano que ele vai trabalhar para destinar recursos para o Estado, cuja contrapartida é insuficiente, é muitas vezes ineficiente e não vai direcionar o recurso para o investimento no seu negócio, para o consumo da sua família. Neste posto, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,79 o litro. Hoje, ela sai quase 40% mais barato. E esse é o objetivo da campanha, mostrar à população a alta carga tributária paga por todos. Temos uma inflação, quer dizer, um juro elevado, taxa de câmbio elevada, que impede um pouco o investimento do setor privado e também uma taxa de impostos muito elevada. São três fatores que travam um pouco a economia. As 150 fichas foram distribuídas às 7 horas da manhã de hoje e o abastecimento iniciou às 8. A fila e a espera para abastecer foram grandes. Eu tinha marcado até com a minha namorada para a gente vir às 4 horas da manhã. Quando eu vi, não, vamos meia-noite. Quando eu vi, eu achei que meia-noite já tinha uma enorme fila.